O louco! Tô com muito medo! Tô até passando mal, mas eu não vou começar! Mamãe, começa! Começa de lá pra cá! Mas não pode olhar a hora que for pegar o papelzinho, hein? Ai meu Deus! Eu não acredito, meu! Sushi! Eu não acredito! Você não vai comer! Você não vai comer! Ele ama sushi! Meu, eu não acredito! Que beleza! Nossa! Eu sei o que ele vai comer! Eu não gosto disso! Eu vou escolher o que você vai comer! Não, não! Não tem que escolher! Tem uma escolha que eu quero! Eu vou escolher esse! Tem que ser! Isso aqui é muito injusto! Não, eu não como o que eu quero! Tem que enfiar dentro da boca! Bocão, bocão, bocão! Não é justo isso! Bocão, bocão! Não, não come a enfiar dentro da boca! Vai, vai! Vamos, Dani! Vamos, come! Aí, gostoso! Gostoso! Cheirado aqui, né? Vai que ela goste! Meu Deus! Apimentado? Tem pimenta? Não, não! É bom demais! Vamos aí, avó! Chega a arrepiar! Vai, meu Deus! Vou fazer fiz pra pegar o negócio que eu quero muito que ela pegue! Cebola! Cebola! É! É ruim! Tem uma coisa muito pior que você não gosta! Vai! Vai, pega a cebola! Meu Deus! Gente, nesse vídeo eu não vou pensar! Isso ainda que eu coloquei cebola em conserva! Deberia ter colocado cebola cru! Não! Só me fala uma coisa, uma pergunta! Tem gente que come isso? Claro que eu como! E eu como na comida! É, eu gosto! Não, tipo cru assim? Com certeza! Então, se eles comem eu também! Deixe tudo na boca! Não dá nada! Aí, ó! Gostou! Ah, credo! Comer puro assim? Não, credo! Mas não é ruim! Gostou? Ah, não! Pelo amor de Deus! Não fala isso! Não acredito nisso! Mas é apimentado, parece? É sim! É, ela é conserva, né? É uma espelhentinha! Eu quis! Não, não! Mexe, mexe, mexe! Já mexeu! Já mexeu! Já mexeu! Vai! Eu não tô boa, não! Pimenta! E aí, Arnaldo? Pimenta! E aí, Arnaldo? Ele gosta! Não é puro assim não, né? Vamos ver, ó! Gente do céu! Assim, cru! Ela não é gostosa não, viu? Tem gostos o quê? Tem gostos o quê? Pimenta! Tem gostos o quê? Oter! Ai, ela não foi agora! Meu Deus do céu! Gente, só vai ficar... Catissa! 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 Tem uma coisa aqui horrível! Muito ruim! Quero ver quem vai comer isso daí! Eu não quero! Meu, ela tava vendo o tamanho do papel! 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 Gente! Ela roubou! Ela roubou! Gente! Ela roubou! Ela roubou! Ela roubou! Não, eu tava sentindo assim porque eu senti que tava meio duro! Ela não tá vendo! Pai, não! Ela não tá vendo! Eu não tava vendo! Não, não! A senhora vai fazer de novo, mamãe! É sério! O rei de novo? Vai, vai! Fica falando! Fica falando que eu roubo! Não deu nada! Você roubou isso? Então vai! Rouba! Roubou sim! Beterrava! Ah, vai! Você viu? Você ajudou teu pai! Que beleza! Vai! Porque maracujá ele gostava! Sim! Se deu, hein? Beterrava! Você vai comer maracujá? Hã? É beterrava! Olha aí! Hoje ela acordou pra roubar, né? Ai, gente! Tem que ser metade! Metade dela! Ah, meu! Mordei metade, vai! Não, não é metade! Vixe, tem um negócio muito ruim que eu não gosto que tem ali! Não, eu gosto de beterraba! Mas saladinha de beterraba cozida crua eu não gosto muito, não! Bocão! Nossa, já manchou tudo dentro de vermelho! Gente do céu! Isso é horrível! Isso é horrível! Ah, não! Pelo amor de Deus! Olha o cheiro desse negócio! Horrível! Nossa senhora! Catícia! 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 Ela tirou uma batata crua! Eu não gosto! Mas ela gosta! Mas eu não gosto! Pra você tem que torcer pra ela pegar coisa ruim! Mas eu não vou comer filha! Eu não quero comer coisa ruim! Ah, gente! Pra mim foi muito bom! Muito bom! Eu queria que a gente tivesse pego! Caramba! Por enquanto eu tô com muita sorte! Porque eu não comi beterraba e batata crua! Olha isso! Ela gosta! Não dá nada! Mas pra mim foi muito bom! Nossa, amor! Mas você não comeu o seu sushi que você gosta! Deixa! Mas na hora que acabou o vídeo eu come! Não vai comer! Vou comer! Vamos lá! Peguei um... Manda de beterraba! Atum! 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 A Beatriz odeia atum! Nossa Senhora! Que sorte! Você gosta! Você gosta! Claro! Eu gosto! Mas assim, crua é ruim! Não! É bom! Que nojo! Atum! Eu gosto de atum! Ai, credo! Que nojo! Meu Deus! Credo! Vai! Não! Mas você gostou, né? Gente, tem uma coisa aqui horrível! Muito bom! Nem vou falar! Nenhum dos três gosta! Nem vou falar! Não! 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 Ai, gente do céu! Que medo! Ai, que medo! Que medo! E vocês não vem falando que eu tô roubando, não! Ó! Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ele espregando a mão! Mas eu não tô olhando! Vamos ver! Goiaba! Ai, meu Deus! Tem um negócio ruim que sobrou! A senhora gosta? A senhora gosta? Agora pegou! Pode, Goiaba! Agora pegou! Você não gosta! Ferrou! Ferrou! Ferrou porque tem um negócio horrível lá! E a mãe não tirou! Era pra ela ter tirado isso! É! Vocês sabem o que tem aqui uma coisa que eu odeio, né? Que não poderia faltar, né? Nem vou falar! É, mas tem uma coisa que é pior que isso ainda! Ai, credo! A gente odeia! Goiaba! Nossa, é muito bom! Hum! Bom pra você! Nossa! Quase que eu quebro o dente! Meu Deus! Gente, o morro de uma semente! Para de comer! Nossa, que delícia! Muito bom! Vai, Beatriz! Sem olhar! Sem olhar! Mexe! Banana! Acredito nisso! Eu não vou pegar o negócio ruim! Ui! 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 Eu sou top! Obrigada, Deus! Obrigada! Gente do céu! Eu falei, gente! Ai, que delícia! Vai! Uhul! E o problema é que agora só tem duas coisas! E agora? Uma é horrível! Ah! Uma é horrível! Deixa eu ver! Jesus Cristo! Meu Deus do céu! Agora é você! Agora eu sou idiota, eu sou idiota! Agora é a sorte, meu! Ou eu vou pegar um negócio horrível, ou... Ai, meu Deus do céu! Maracujá! Não, mas tá errado! Tá errado! Nossa senhora! Hã? Não! Tá errado! Peraí, come o maracujá primeiro! Come o maracujá primeiro! Por quê? Cadê a colher? Credo, vai comer atum com goiaba! Por quê? Tá errado? Tá errado, porque tinha que ser nove, não tinha que ser dez coisas! Agora começa comigo! Primeiro, terminou com você! Agora aí eu vou me ferrar? Nossa senhora! Sim! Lógico que não! Não! Vai tirar para o ímpar! Não! Para o ímpar! Não, é a senhora! Não! É a senhora! Não é, gente! Não é! Agora eu vou revelar! Não! Gente, não! Peraí um pouquinho! Peraí! Não é, gente! Não, tá certinho! Não! Era nove! Então! Eu comi três, a Beatriz três e você três! Então! Três mais três é quanto? Hã? Três mais três! Quanto que é? Quanto que é? Seis! Mais três é quanto? Sete! Nove! Então! Então! Agora aí eu vou comer quatro? Não! É injusto! É injusto! Não! A brincadeira é assim! Não é injusto! Por isso que eles colocaram para mim começar primeiro o meu ovo! O povo! Não já falei! Deixa eu falar! O povo! Não! 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 Gente! A minha mãe, ela tá achando que a gente armou para mim. Não! Armou! Você vai ser legal! Tá bom, tá bom! Peraí! Deixa eu falar! Deixa eu falar! Não pode! Seguinte! O papai, aqui não tinha dois papéis? Era ou o maracujá ou esse item que tá aqui. O papai podia muito bem ter pego esse, mas ele não pegou! Ou seja, a garada senhora.... Não, não, porque começa de novo. Porque começa de novo. Porque o papai podia ter pego o item lá e a senhora ia comer o maravillado de boa. Aí você não quer que não vá. E aí vocês comentam se tá certo ou se tá errado. Tá certo, vai. Comenta lá, porque tá tudo desativado mesmo o comentário. Vai lá no Instagram, vai. Pega aí. O item secreto. Olha isso. É ovo. Ovo cru. Já avisei que vai dar merda isso. Você não vai comer, você vai tomar. Eu não vou tomar. Eu não vou comer injusto, gente. Vai, não é não. Porque tinha que ter mais três... Fora o ovo, tinha que ter mais duas coisas. A minha mãe não entendeu que é a sorte. Eu vou roubar aqui. Não, filha. É mais uma rodada. Três, 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 é quanto? Nove. É sorte, mamãe. A senhora teve azar. Uma rodada tá começando de novo. Quanto você comeu? Mãe, eu tinha que ter negócio de azar. E você? Três. Então. Então, eu vou comer quatro? Não. É isso aí? Vai. Vai dar certo, Dani. Aqui podia ser uma coisa boa. É verdade. E eu podia ter feito isso daqui. Entendeu? Podia ser uma coisa boa. Só que gente, eu odeio. Gente, eu odeio. Eu odeio. Não. Gente, eu vou vomitar. Eu odeio o ovo. Já não gosto. Não, não vai. Eu tenho um negócio... Não fica olhando. Um negócio com o ovo. Come. Eu não vou. Não tem nem ovo comer. Olha isso daqui. Deixa eu furar. Ai, aqui, ó. Já tem aqui, ó. Não, deixa eu pegar pra você, mãe. Não, não vai pegar. Gente, é injusto isso daí. Meu, é injusto isso daí. Mãe, é sorte, meu Deus. Meu Deus, é sorte. É injusto, porque por isso vocês colocaram eu pra começar primeiro. Mãe, papai, você vai ver o que é sorte? Eu podia ter uma sorteada, mãe. É? Você foi agora puxar agora. Não vai ter que cê cuspiu. Ô, louco! Ela tá vomitando. Ô. Caramba. Pega a água preta. Meu Deus. Pronto? Come alguma coisa? Claro, não. Eu não come. Agora vocês vêm, né, cuidar. Eu tô vendo isso. Meu Deus. Agora vocês vêm cuidar, né? Eu vi certinho, assim, ó. Ficou tudo vermelho aqui, assim, ó. Vem aqui, amor. Vai. Você cuspiu, não valeu. Tem que comer mais um. Não, não vai comer mais. Vem aqui, ó. Por favorinha nenhuma. Chegou. Não, olha aqui. Não, não come. Não, não come você, então. Cada um come um pouco. Não. É injusto. Você não falou que come ovo? Não. Ele não falou que comia ovo? Calou. Agora come. Agora come. Não, não. Você vai comer? Não. Se você comer, eu como. Vai. Você primeiro, você conhece. Foi muito injusto isso daí. Por que que é injusto? Eu já expliquei mil vezes. Gente, fala aí quem tá certo, vai. Bom, gente. Mas então é isso. Um vídeo muito legal. Quem se ferrou foi eu. Eu adorei esse vídeo. Eu que me ferrei. Eu vou montar um vídeo pra vocês se ferrar também. Bom, mas enfim. Deixa muito like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal também. E ativa o sininho pra receber as notificações. Beleza? Então é isso, gente. Um grande beijo pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Agora eu vou comer. Não vou comer, não vou comer. Não vou comer, não vou comer. Tchau.